Negra Livre Negra Livre, você fez um CD chamado Negra Livre, né? Qual que é o papel da mulher negra hoje na comunidade? O que você acha que teve de evolução? Ou não teve nenhum assim? Bom, eu acho que sempre evolui, né? Graças a Deus, que a gente tem outros países aí de primeiro mundo pra se identificar, pra correr atrás, pra tentar se emergir melhor, independente da economia Em questão social, principalmente a mulher negra acho que ela tá se envolvendo mais ela tá evoluindo mais A gente tem aí algum ministério que ficou negro, né? De mulheres ainda Chegou as ministras e tal Como você se sente como votante nesse país aí que não elege as mulheres pra nada e quando a gente consegue, pô, as mulheres negras elas começam até a pedir demissão Eles dão espaço, mas daquele jeito observando, entendeu? Como se você estivesse dando linha no PIP e depois eles ficam só assim, ó tentando te tirar dali de qualquer jeito É que nem quando a gente entra numa loja né? E o segurança não fica olhando pra quem é preto pra quem tem o cabelo A gente é bastante observado pra ver o que que eles vão fazer Olha lá, bancada, eles vão dar bancada ali Você acredita que você acabou fazendo uma escola com o Elião ali de composição dentro do RZO pra depois poder seguir essa carreira solo? Eu aprendi muito no RZO Eu entrei num grupo que já era um dos melhores do Brasil A gente não sabe onde começar A gente tem o talento, mas fala Putz, quem que vai me apresentar a quem pra eu começar a cantar e mostrar que eu sei cantar, entendeu? Eu aprendi o que eu aprendi com o Elião mas depois eu fui e entrei no Coral da USP que é gratuito, entendeu? Eu sei que é difícil pagar uma escola de música mas eu fui atrás de uma coisa que era de graça pra eu melhorar Você é meio tida como a rebelde do Antônia A Globo deixou você vir aqui hoje o Antônia tá rolando Ah, eu não sei que rebondia é essa Você acha que é fiel? O seriado é fiel? Agora tem gente que diga que a realidade não cabe na televisão Eu achei que foi bastante verdadeiro dentro do possível dentro do que todo mundo sabe que não dá pra ser Eu acho que foi pra caramba Você acha que de tempos em tempos a mídia deixa vir um artista negro assim dar um volap e dar ele pra eles param de reclamar? Os negros começaram a aparecer mais por causa da lei Depois que surgiu a lei que tinha que ser no mínimo 2% Aí eu começava a ver 2 na novela Era sempre 2 Um homem e uma mulher Eu acho que o caminho se abriu assim, meio que na obrigação O negro é talentoso é engraçado rouba a cena se deixar, entendeu? Tem gente que fala que a música tem que ter uns temperos pra ser brasileira, né? É muito baseada no americano assim, na biose O que você acha disso? É uma cobrança? Uma coisa... Ah, eu acho uma besteira porque o rap começou nos Estados Unidos O rock não é brasileiro Acho que cada um faz o que quer desde que seja bem feito O brasileiro tem essa mania de achar que negro tem que cantar samba Eu adoro ouvir Fábio Júnior por exemplo Sei lá, é uma loucura A música é universal, cara Universal Eu acho uma bobeira isso Minhas amigas Vou fazer um molho chamado molho verde para acompanhar peixes, saladas, bife maionese, sal mostarda, óleo alho, cheiro verde cebola, vinagre Agora vamos bater Muito obrigada